E Valência, agora fala uma coisa pra gente, a gente vê esse momento atual de vocês, que é um momento assim, eu não vou dizer apenas sucesso, eu acredito que é a confirmação de uma promessa que Deus fez pra cada um de vocês, mas hoje a gente vê que em conjunto vocês vivem assim, em paralelo vocês vivem um momento muito bom, um momento de muito reconhecimento, de muito sucesso. Como que vocês fazem pra separar as questões ministeriais de relacionamento? Porque isso deve ser tão complicado. Eu não acho tão complicado, até porque a gente se conheceu assim, no ministério, a gente vive totalmente, eu costumo falar que eu não tenho vida, eu vivo totalmente pro ministério, o Sidney também. Então, pra gente linkar isso ao relacionamento e colocar no altar também, não se torna um fardo, chega até a ser algo espontâneo, sabe? Que quando a gente menos esperou, já tá levando o relacionamento pro altar, pro ministério, carregando junto, porque é algo muito da nossa vida, né? Se você vê as minhas redes sociais, as redes sociais do Sidney, não tem outra coisa a não ser voltada pro ministério. Se você for no guarda-roupa, meu e do Sidney, 80% das roupas que tá lá é pro ministério. Então, tipo assim, vira automático, né? O nosso relacionamento no ministério também. A propósito, as pessoas hoje até acham muito legal a ideia de eu e Sidney como casal, mas isso foi algo muito natural, né amor? Não foi algo planejado, que a gente falou assim, nós vamos postar uma foto, nós vamos postar um vídeo e vamos ganhar o coração das pessoas. Não, foi algo tão natural, mas tão natural. De eu ir numa igreja com ele, acompanhar ele, dele numa igreja acompanhar comigo, e dali as pessoas despertaram um desejo e falaram assim, não, quero ver esses dois juntos, pregando junto, cantando junto, então foi algo muito natural, muito natural mesmo. Inclusive teve uma live que vocês dois pregaram juntos, né? Você vê? Então, mas e aí? Então foi algo assim que não foi forçado assim, foi a gente simplesmente estava em casa, ele falando uma mensagem, eu pensei em outro, eu pensei no que eu poderia falar e a gente foi juntando tudo e é isso. Só que amor, nós também pensamos nessa pandemia, que a gente vai separar alguns dias da semana, um ou dois dias pra não marcar compromissos, pra justamente pra... Ah, legal, o tempo de vocês. Buscar. Tanto de passeio como de busca a Deus. É verdade. Como se fosse recarregar as baterias mesmo. Como eu tinha dito na outra live, esse ano não vai ser possível, né? Por causa das remarcações. Mas ano que vem a gente pretende deixar três dias assim, pra gente poder se reabastecer, pra gente poder ter tempo pra família também. Porque não adianta você viajar pelo mundo inteiro e esquecer a família, sabe? Esquecer sua origem. Então a gente vai tirar esse tempo também de passear, de buscar a Deus, de preparar algo novo pra uma viagem, a gente oferecer a Deus sempre algo novo, sabe? Não adianta ficar só mastigando algo de quatro, cinco, seis anos atrás. Eu sei que a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Mas quando você para pra ler e pensar exercitamente, ela vai se renovar. Não você ficar mastigando algo de anos atrás. Então a gente precisa se reabastecer e a gente vai tirar esse tempo pra isso, né amor? E vocês estão juntos já há quantos tempos? Oficial, oficial, oficial? Ah, então tem o extra-oficial. Fala pra gente. É porque assim, quando eu e o Sidney... É isso aí, meu irmão. É a banda, meu irmão. Essa banda. Essa banda. Quando eu e o Sidney, a gente tava conversando pra assumir o relacionamento, ele falou assim, amor, a gente não pode assumir... Porque eu morava muito distante, né? Eu morava em Ribeirão Preto. De Guarulhos são quase 400 quilômetros de distância. Ah, você se conheceu. A gente se conheceu em Rio Grande do Sul. E nós se conhecemos na divisa com Uruguai. Rio Grande do Sul. Você acredita? Pô, mas você foi buscar lá no Rio Grande do Sul? É, eu fui convidado pra pregar e ela foi convidada pra cantar. E nós se conhecemos lá. Então a Vanessa sempre morou em Ribeirão Preto. Sempre morei em Ribeirão Preto. E aí a gente ficava muito incerto, né? Tipo, a gente se viu lá e já voltou conversando. Mas a gente não sabia qual era a próxima vez que a gente ia se ver. Eu não viajava bastante. Quase não vinha pra São Paulo. Mas aí a gente ficava, como que vai fazer? Ele falou assim, olha, eu não queria assumir um relacionamento sem eu ter certeza. E eu também não. Porque depois que você expõe na internet, assim, fica muito complicado. Depois de se não der certo, você ia falar, e aí, gente? Tem que tomar cuidado com a questão de referência, até no relacionamento. Então a gente ficou muito preocupado com isso. Então a gente ficou um ano conversando, orando, buscando. E depois de um ano, a gente se conheceu no dia 7 de abril de 2000 e... Guitarrista já não tá repreendido, senhor. Foi de 2000 e quê? 18. 18, 2018. Quando deu 7 de abril de 2019, aí ele fez o pedido. Tinha muita coisa incerta, né? Em 2018, a gente tava e não tava. Eu não queria namorar sem ter certeza de um propósito de casamento. Então nós oramos a Deus. Eu não queria ter um relacionamento de um, dois anos, três. E não dar em nada. Então nós... Essa ideia sua... Isso foi legal. E é um baita desafio, né, Cid? Um baita desafio. Um ano, gente. Um ano assim, um ano assim. Um ano a gente conversando e tal. Aí parava de conversar, aí voltava. Mas quando chegou em dezembro pra janeiro de 2019, aí a gente já tava vendo que tava ficando muito apegado um ao outro, né? Muito assim, junto. Gente, e aí pronto? E aí pronto? Trazendo por um dia. Esse tecladista aí que tá puxando o bonde aqui atrás, o pior é que o tecladista... Tão tudo apaixonado, na verdade, né? Tão tudo apaixonado. Tá tudo apaixonado. Tá. E aí vocês, um ano, vocês conversando, né, orando bastante. E quais eram os sinais que vocês tinham, assim, de, pô, é isso mesmo, pô? Principalmente você, Cid, quem entrou com essa ideia, não, eu quero casar, eu quero namorar pra casar. O que que confirmou pra você de que não? Então é essa daqui, ó. Olha, isso eu ia, eu vou até me aprofundar em um vídeo que eu vou fazer pros jovens, que eles me perguntam muito sobre isso. Ah, como é que você sabe que essa pessoa é a pessoa certa? Como que você sabe que essa pessoa não é a certa? Você acha que Deus... Escolhe alguém pra você. É, escolhe alguém, esse tipo de pergunta. Eu não vou colocar um limite no poder de Deus, é óbvio. Se Deus, Deus faz o que Ele quer. Se Ele quiser escolher uma pessoa pra você, Ele vai escolher. Quem somos nós pra falar o que Deus tem que fazer? Porém, o nosso manual de fé é a Bíblia. Ela é o nosso padrão. Então pra você ver na pessoa, a pessoa que Deus escolheu pra você, você tem que olhar pra Bíblia. A Bíblia é o padrão. Então eu vejo, eu via na Valesca, as características que a Bíblia pede, que a Bíblia ensina que uma mulher de Deus tem que ser. E eu via nela. Então eu falava, essa é a pessoa certa. Uma mulher de oração, uma moça que vivia em santidade, que respeitava os pais, que tinha desejo de crescimento, de trabalho. Então são uma série de características que você vai montando ali, e vai encontrando na palavra de Deus. Você fala, não, essa é a pessoa certa. E voltando nessa questão que você falou, Sidney, acerca de... Porque às vezes a gente tem muito esse pensamento, né? Tipo assim, olha, eu quero aqui orar um tempo pra Deus descer do céu e falar assim, olha, eu escolhi aqui tal pessoa pra você. Isso não seria também, às vezes, jogar uma responsabilidade em cima de Deus? Porque, por exemplo, se a pessoa me chatear, o que eu vou falar? Deus, a culpa é sua. E a gente tem isso na Bíblia, porque Adão fez isso. Foi o Senhor que me deu. Então você, na sua visão, é importante... Pelo que eu entendi do que você falou, a sua visão é importante analisar se estar dentro da Bíblia, mas fazer a sua escolha. Cada um fazer a sua escolha.